Música O sertanejo nordestino convive com a seca continuamente. O clima é semiárido, mas nos últimos anos a estiagem tem castigado ainda mais a região. E se da terra fica difícil tirar alguma coisa, uma saída no campo muitas vezes é a criação de animais. Música Foi essa a solução encontrada pela produtora Clemilda, do município de Monteiro, no sertão paraibano. O foco são as aves caipiras, mas ela também cria outros animais. Aqui na região, semeada, quem tem a sorte de ter um poço, que tem uma boa vazão, que tem água de qualidade, pode fazer a produção de hortaliças. Mas em sua maioria, por exemplo, na minha comunidade mesmo não dá, não dá poço artesiano. A comunidade, o subsolo não é favorável para isso. Então a gente depende realmente da criação de pequenos animais, de animais de pequeno porte. E um produto que não se desenvolve bem no clima da região é fundamental para a produção dos criadores. O milho, que é comercializado no programa de venda a Balcão da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento a Criadores e Agroindústrias de Pequeno Porte. O milho vendido pela Conab é ofertado a preços abaixo dos praticados no varejo a pequenos produtores. Com um custo mais acessível, o grão é triturado, misturado a outros insumos e vira ração para os animais, ajudando a garantir a produção de milhares de criadores em todo o Brasil. Segundo a Clemilda, a venda da Conab é essencial para ela e para os criadores da região. Para a gente, para a nossa atividade de avicultura, como também para o pessoal que cria caprinos, bovinos, ovinos, suínos, é de fundamental importância, porque nós estamos em uma região semeada, uma região seca, onde não se consegue produzir o milho, a soja. A gente até tem um clima legal para se criar, para criar animais, mas para a produção de milho e soja é bem difícil. E a gente vem de seis anos de estiagem. Então, se a gente fosse depender da nossa produção, nós não desenvolveríamos nenhuma atividade desse tipo de pequenos animais. Os estoques públicos de milho da Conab existem em todo o Brasil. Essa unidade, aqui em Monteiro, atende 17 municípios do Cariri, Paraibano. O produto vendido a balcão é exclusivo para uso na ração animal. Não pode ser revendido nem repassado pelos criadores. Atualmente, há cerca de 670 toneladas aqui no armazém, o suficiente para abastecer os produtores da região por até dois meses. A importância é porque o governo garante um preço mais acessível, porque o preço do comércio aqui atualmente está entre 80 e 70 reais a saca de milho. E a Conab está com um preço bom, vendendo hoje até 48 reais a saca de milho, 60 quilos. Na propriedade do criador Damião, o foco é a produção de ovos. E o milho da Conab, segundo ele, é o que faz a diferença na criação. Eu escolhi a agricultura caipira, onde iniciei a agricultura caipira de corte. Com a média de três anos, eu mudei para a agricultura caipira postura, produção de ovos. Hoje, atualmente, eu estou produzindo uma média de 3.500 ovos por semana, com projetos para 2018, finalzinho de 2018, com projetos para 10.000 ovos por semana, e sempre crescendo, decorrer com a necessidade do mercado. O grande fator, e o alicerce da agricultura caipira na nossa região, foi a Conab, essa venda exatamente do milho, com valor subsidiário. Isso faz bastante diferença. Legenda Adriana Zanotto